está entrando no ar o programa obras de Pedro de Camargo produção e apresentação Moisés Santos caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro este é o programa obras de Pedro de Camargo eu sou Moisés Santos e mais uma vez aqui nos encontramos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para buscarmos os recursos de entendimento do evangelho Jesus é o próprio evangelho meu caro ouvinte porque Jesus nunca escreveu nada os discípulos que o acompanharam sim registraram tudo quanto puderam e o próprio João escreve se fosse possível descrever todas as nuances todos os registros todas as atitudes que Jesus realizou sobre o mundo não caberiam superfície para acolher todos esses livros todos esses recados essas mensagens de vida de amor e de luz o evangelho é a fonte inesgotável de satisfação plena do espírito e buscando a plenitude do espírito buscando primeiramente o reino dos céus tudo mais nos será acrescentado então todas as coisas tornam-se factíveis possíveis dentro das necessidades e da oportunidade de realização do nosso gênero de provas ao qual todos nós estamos conectados e invariavelmente vamos nos deparar como uma consequência natural como aquiescência de cada um de nós que estabelecemos junto ao nosso mentor espiritual antes de reencarnar então não estamos aqui por acaso estamos aqui buscando o entendimento desses valores para nos qualificarmos no bem e produzirmos escolhas cada vez mais equivalentes com o nosso entendimento por isso que Jesus nos ensina a conhecer a verdade porque com o conhecimento da verdade nós teremos a ferramenta para a libertação a libertação de todos os males em nossas vidas meu caro ouvinte nós estamos estudando o livro o mestre na educação de pedro de camargo e pseudônimo vinícius editora da federação espírita brasileira e hoje vamos começar o capítulo 4 cujo título é evolução e educação e o nosso querido pedro de camargo escreve educar é tirar do interior nada se pode tirar de onde nada existe é possível desenvolver nossas potências anímicas porque realmente elas existem no estado latente a evolução resulta da involução o que sobe da terra é o que desceu do céu veja que pensamento profundo dos horizontes de equanimidade da justiça divina atuando em cada um de nós Deus deu a todos nós os mesmos recursos as mesmas potências da alma as potências anímicas que jazem como que células superiores aguardando nosso estímulo estão lá quietinhas dentro da alma estabelecidas naturalmente pelos recursos recursos da criação sem encontrar em ninguém nenhuma distinção mas simplesmente todas as possibilidades dessa equanimidade meu caro ouvinte então educar é tirar do interior porque nós já temos esses recursos dentro de cada um de nós não vamos tirar educação de fora de nós nós podemos ser direcionados estimulados ter como referencial valores mas se não realizarmos esse processo dentro de nós mesmos ele não alcançará a sua plenitude a sua realização devida então ninguém evolui por ninguém ninguém vai transferir evolução para outro como se transfere um arquivo de um computador de uma pasta para outra ou se transfere os dados do celular de um conteúdo para um outro celular na educação não se transfere ela pode ser instruída ela pode ser ensinada mas se não houver receptividade da nossa condição mais íntima de restabelecer esse concurso nós não conseguimos por isso que ela vem de dentro educar é tirar do interior ele continua a diferença entre o sábio e ignorante o justo e o ímpio o bom e o mal procede de serem uns educados outros não então é assim que nós vamos reconhecer que toda conquista realizada por cada um de nós é fruto natural das próprias condições de empenho de esforço então o sábio só se tornou sábio porque se dedicou porque amadureceu porque buscou um comparativo buscou conhecer a si mesmo buscou desenvolver entendimento e passou a fazer escolhas e observar as suas consequências assim como ignorante que permanece longe do conhecimento que permanece adstrito a esse potencial porque tão somente não estabeleceu também esse concurso assim o justo e o ímpio o justo é aquele que atende a voz da consciência o ímpio é aquele que se equivoca que erra e meu caro ouvinte o erro consciente é o pior erro que se possa realizar aquela atitude que nós fazemos com conhecimento de causa esta é capaz de nos ferir profundamente este o princípio dos grandes males que são os desvarios morais então assim acontece com o bom e com o mal procede de serem uns educados e outros não o sábio se tornou tal exercitando com perseverança os seus poderes intelectuais o justo alcançou santidade cultivando com desvelo e carinho sua capacidade de sentir então veja que o sentimento é algo muito gratificante é um mecanismo libertador aliás o evangelho é muito mais adquirido a sua compreensão pelo sentimento do que pela intelectualidade porque o sentimento nos torna simples nos torna humildes factíveis de recepção a esses valores e que vão encontrar recursos dentro de nós mesmos nos mesmos padrões de frequência e de luz foi de si próprios que eles desentranharam e desdobraram pondo em evidência aquelas propriedades de acordo com a sentença que o divino artífice inscumpiu em suas obras crescei e multiplicai eis aí o convite para a evolução de todos nós a lei é de progresso não acompanhar esse progresso é prejudicar-se a estagnar-se é se colocar a parte do mecanismo natural das leis morais das leis de deus e esse é o prejuízo que o espírito pode causar para si mesmo quando nós deixamos de acompanhar o progresso natural da vida de espírito e consequentemente da vida material a verdade não surge de fora como em geral se imagina procede de nós mesmos o reino de deus que é o da verdade não se manifestará com expressões externas por isso que o reino de deus está dentro de nós foi isso que jesus respondeu para o transeunte que queria saber onde se encontrava deus e jesus disse que ele não estava distante nem aqui nem acolá mas dentro de cada um de nós então jesus está nos ensinando meu caro vinte que há potenciais que jazem em condições de estado latente dentro de cada um de nós e ele não virá de formas aparentes não virá do exterior então a consequência natural da construção da harmonia social da vida em família dos nossos relacionamentos de tudo aquilo que desejarmos fora de nós começará invariavelmente primeiramente dentro de cada um de nós eis aí o trabalho a ser realizado há muito trabalho a ser feito dentro de cada um de nós é o que convida a doutrina dos espíritos para cada um de nós é o de nos responsabilizarmos por cada uma das nossas escolhas nos enxergando como esses seres conversíveis nós podemos mudar podemos mudar para melhor podemos ser pessoas que possam desenvolver a bondade a indulgência podemos nos capacitar ao perdão podemos também nos perdoar podemos amar meu caro vinte podemos desenvolver esse potencial maior da alma que é o amor vamos continuar raciocinando sobre esses valores interiores da alma no próximo bloco estamos apresentando o programa obras de pedro de camargo participe do programa obras de pedro de camargo enviando sua mensagem dúvida ou sugestão pelo e-mail opg arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp da rádio rio de janeiro nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de moisés santos voltamos a apresentar o programa obras de pedro de camargo apresentação moisés santos caríssimos ouvintes retornamos agora para o segundo bloco do nosso estudo de hoje estamos estudando o capítulo 4 do livro o mestre na educação estamos entendendo com o pedro de camargo que somos portadores de recursos naturais a serem desenvolvidos e que jazem dentro de cada um de nós como oportunidade de crescimento e progresso então o amadurecimento dos valores as virtudes os tesouros da alma encontram-se ao alcance de todo aquele que desejar esforçar-se determinar-se estudando buscando os valores do bem trabalhando no bem assumindo o compromisso com jesus então educar é extrair do interior e não assimilar do exterior é a verdade parcial é a verdade parcial que está em nós que se vai fundindo gradativamente com a verdade total que a tudo abrange então veja que horizonte de entendimento simples e abordável para todos nós nós não temos toda a verdade dentro de nós mas a verdade parcial a verdade absoluta é a do pai celestial nós temos a sua imagem e semelhança aguardando nosso estímulo para ser desenvolvida que gradativamente vai se conectar a essa verdade maior que é a verdade do pai celestial e que o próprio jesus a corporificou para nós apresentando-se como a verdade legítima é a própria luz que bruxulei em cada ser que vai aumentando de intensidade a medida que se aproxima do foco supremo de onde proveio é a vida de cada indivíduo que se aprofunda e se desdobra em possibilidades quanto mais se identifica ele com a fonte perene da vida universal é o que jesus tem para nos dar como mensagem mensagem do mestre eu vim a este mundo para ter desvida e vida em abundância afirmou o mestre jesus meu caro ouvinte trazendo a substância do seu amor da sua presença do reflexo do seu coração da sua vontade de nos acolher de trazer para cada um de nós todo o potencial de luz a ser desenvolvido ele disse que nenhuma ovelha ficaria perdida e que ficaria para sempre conosco até o final dos tempos e p de camarro continua o juízo que fazemos de tudo quanto aos nossos sentidos apreendem no exterior está invariavelmente de acordo com as nossas condições interiores então é assim tudo o que nós vamos enxergar fora de nós equivale exatamente a todo o conjunto desenvolvido da própria experiência nós analisamos criticamos julgamos e condenamos a nossa própria experiência é tudo o que enxergamos fora de nós meu caro ouvinte as conquistas interiores por isso enxergar melhor significa reformar-se primeiramente e intimamente e considerar novos valores vemos fora o reflexo do que temos dentro somos como a semente que traz seus poderes germinativos ocultos no âmago de si próprio as influências externas servem apenas para despertá-los e para despertar nós precisamos receber essa semente do divino mestre de onde Pedro de Camargo foi buscar elucidando o verso sim meu caro ouvinte Pedro de Camargo foi buscar no evangelho de Mateus a parábola do semeador para afirmar que nós vamos sim desenvolver sementes de acordo com o acolhimento do coração de cada um naquele mesmo dia tendo saído de casa Jesus sentou-se a borda do mar em torno dele logo reuniu-se grande multidão pelo que entrou numa barca onde sentou-se permanecendo na margem todo o povo disse então muitas coisas por parábolas falando-lhes assim aquele que semeia saiu a semear e semeando uma parte da semente caiu ao longo do caminho e os pássaros do céu vieram e a comeram outra parte caiu em lugares pedregosos onde não havia muita terra as sementes logo brotaram porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído mas levantando-se o sol as queimou e como não tinham raízes secaram outra parte caiu entre espinheiros e estes crescendo as abafaram outra finalmente caiu em terra boa e produziu frutos dando algumas sementes cem por um outras sessenta e outras trinta ouça quem tem ouvidos de ouvir veja meu caro ouvinte que Jesus já nos ensinou através da parábola do semeador o quanto que a semente pode estabelecer em terra boa reprodução de valores e fazer valer de uma existência até cem ou sessenta ou trinta é a figura de linguagem que Jesus vem trazer para nos mostrar que a semente que cai ao léu e que logo os pássaros vem se alimentar são aquelas que ouvimos mas não assimilamos é o conhecimento da verdade que nos deparamos ou que chega aos nossos sentidos mas não lhes damos atenção é a primeira fase da parábola na segunda é o lugar pedregoso onde até há terra mas como a profundidade é curta é pequena a semente vai brotar vai logo desabrochar mas não vai sustentar porque quando vier o sol vai logo as queimar elas não tem sustentação então esse é o caso de ouvirmos a verdade do evangelho mas não nos esforçarmos para aplicá-los em nossas vidas então nos tornamos apenas simpatizantes sem exercer com consciência cada um desses propósitos desabrocham mas nas primeiras adversidades nas primeiras dificuldades nós nos acomodamos nos entregamos a preguiça não assumimos o compromisso não chegamos na hora não fazemos dos nossos corações a comunhão com essa verdade então logo nos permitimos as distrações as ilusões e deixamos escapar essa verdade a outra parte caiu entre espinheiros e crescendo as abafaram muitos de nós busca a verdade assimilam-na e passam a conviver com adversidades que também acabam trazendo para nós abafamento e nos decepcionamos porque colocamos as pessoas como valores maiores como ícones as pessoas nos decepcionam e a verdade então é abafada porque substituímos a verdade do ideal por pessoas que podem se equivocar não façamos isso meu caro ouvinte vamos colocar o ideal acima das pessoas acima da construção dos templos para não nos decepcionarmos e outra finalmente cai em terra boa essa sim encontra no coração dedicado encontra no coração que se esforça naquele que despertou a sua consciência que persevera que é determinado que assume o compromisso e coloca até teimosamente acima de todas as intempéries o seu ideal com o Cristo escolhe a boa parte e permite que no seu coração floresça a semente do bem que Jesus depositou para cada um de nós então vamos fazer assim meu caro ouvinte vamos fazer do nosso coração a terra receptiva a terra boa vamos adubá-la constantemente com a oração com o trabalho do bem com a proposta de nos doarmos a nós mesmos de servir de aprender de renunciar de oferecer o melhor de cada um de nós para todos aqueles que nos rodeiam e também o silêncio às vezes o silêncio é muito importante não tenhamos a pretensão de ter razão o tempo inteiro vamos aprender a tolerar vamos deixar que essas sementes cresçam em cada um no seu tempo porque cada um tem o seu tempo para desenvolvê-las vamos assumir o compromisso em nós mesmos com Jesus e vivê-las intensamente para desfrutar de todo esse manancial de luz e de amor um grande abraço meu caro ouvinte e até o próximo programa você ouviu o programa obras de Pedro de Camargo produção e apresentação Moisés Santos ministro 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 Obrigado.